E aí e o bolfim 9r plus né metido a potência direta e refletido aqui em VHF em 140350 o retorno lá que é o roi né 1.18 potência de volta potência direta né e antena aqui ó dual band de aço inox em com ponteira aqui dual band tem outro vídeo em UHF também e é isso daí hein um abraço aí estamos juntos aí valeu Olá boa noite essa é uma carga que fabricamos é exclusiva aqui para um cliente da suporta aqui de 5 watts e pulsos de 17 watts e pico de 100 watts a carga de 50 ohms temos uma ligada aqui né é um batímetro aqui e de brinquedo aqui mas funciona suricom e temos um rádio aqui ó tá sintonizado em VHF UHF ó vou dar o PTT primeiro aqui ó em UHF aqui ó a potência potência direta 355 watts né 3,55 watts aqui ó frequência retorno né e direta aqui ó direta e retorno e o VSWR 1.01 super bom e aqui a frequência 458 450 megahertz direta e índice de transferência 99.99 por cento aí praticamente 100 por cento né agora eu vou comutar ele para VHF né e isso aqui é um 9 e plus né mas pode verificar aqui ó e agora vou apertar o PTT ele retém na memória o status antigo assim que eu dou o PTT ele vai atualizar ó deu o PTT já foi aqui para VHF né aqui ó aqui a potência aqui 4.1 watts transferência de 99.99 por cento o return loss que é o ROI né o VSWR 1 praticamente e aqui ó potência direta e potência refletida aqui zero então essa carguinha aqui ó campeã ideal aí para atividade fim da qual foi projetado e esse é o nosso produto aqui a carga DRF de 50 ohms aqui é um radinho que tá gritando aqui desligar ele aqui e é isso aí pessoal meu muito obrigado por por ouvir nossos vídeos seguir o nosso canal em carga DRF de 50 ohms aqui ela é BNC nós temos na versão UHF macho UHF fêmea TNC macho TNC fêmea N e SMA macho e fêmea bora tá bom e é isso aí um abraço meu muito obrigado hein valeu hein Amém. 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 Valeu hein. Carga de RF 50 ohms com pico de 100 watts em BNC. Tá ligado aqui no vatímetro, suporta pico de 100 watts. Agora o PTT aqui ó, em VHF ao ROI 0, 4.2 watts. Comutei agora para o HF ó, 3.7 watts, 458 megahertz e o ROI praticamente 1. E é isso aí hein, rádio 9R Plus, um wattímetro aqui e nossa carga de RF. Valeu aí, um abraço aí.